Mesmo se você tiver nascido depois de 1995, você já deve ter ouvido falar no nome Mamonas Assassinas. Ou se não, você deve conhecer alguma música deles. Uma banda brasileira muito talentosa, que fazia suas músicas de forma única, com muito humor e alegria. Então se prepare aí galera, porque hoje vocês irão saber um pouco mais sobre a história e a carreira dos Mamonas Assassinas. E iremos contar também um pouco sobre o acidente que tirou a vida deles. Mas antes, se inscrevam no canal se não é inscrito e como de costume vai deixar o seu joinha. Se você é fã do Mamonas e se você pediu esse vídeo, deixa o seu joinha aí. E agora vamos para o vídeo Puxa Vinheta. Como tudo começou. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E o Mamonas Assassinas, para quem não conhece, foi uma famosa banda brasileira de rock cômico. Em outras palavras, os caras tocavam um rock and roll engraçado, com letras cheias de piadas, né, histórias, lucro sentindo, sátiras. Eles eram uma banda de rock, mas tocavam de tudo. Inclusive em seu álbum, cada música eles exploravam um gênero musical. Tinha o heavy metal, tinha o forró, tinha o pagode. Tudo isso para brincar e zombar outras músicas do gênero. Como por exemplo, uma música muito famosa deles, chamada Jumento Celestino. Não é um rock, tem uma pegada de forró. Boys Don't Cry é uma pegada brega. Débil mental é heavy metal. Lá vem o alemão, é um pagode. Pelados em Santos tem uma influência de músicas mexicanas. E vira-vira, né, solta a roda, vira. É um reggae com influências portuguesas. Por isso, vocês podem ver que eles eram muito criativos e talentosos. E logo com seu primeiro CD, eles ganharam o mundo. Tudo começou, galera, em março de 1989. Quando o Sérgio Rioli, que tocava a bateria, conheceu Bento Rinoto, que tocava a guitarra. E juntos, os dois decidiram montar uma banda de rock. Sérgio Rioli, o baterista, tinha um irmão. Um irmão chamado Samuel. O irmão não se interessava por música. Mas quando viu que uma banda estava se formando, e quando viu o ensaio, ele mudou de ideia. Ele achou aquilo tudo muito interessante. Então, ele comprou um baixo elétrico e se juntou à banda do seu irmão. Os três, então, formaram uma banda chamada Utopia. Uma banda especializada em covers de bandas de rock famosas. Cantando música do Ultra de Rigor, Legião Urbana, Titãs, Paralama do Sucesso. Entre várias outras bandas que faziam sucesso na época. E em 1990, durante um show em que a banda Utopia estava realizando em Guarulhos, na Grande São Paulo. O público pediu para que a banda tocasse a música Sweet Child O Mine, do Guns N' Roses. Uma música muito famosa, porém que eles não sabiam a letra, que é uma música em inglês. Então, a banda, nesse momento, perguntou se alguém da plateia poderia ajudar eles a cantar essa música. E foi aí que um cara quis subir no palco. Esse cara que apareceu chamava Alexander Alves, que ficou mais conhecido como Dinho. Ele também não sabia a letra da música corretamente. Mas, mesmo assim, subiu lá, roubou a cena, improvisando no inglês da música, e acabou fazendo uma ótima performance. E a galera gostou tanto daquele inglês improvisado, que depois disso a banda convidou Dinho para participar do grupo, sendo o vocalista da banda. Alguns meses depois, chegou mais um integrante. O tecladista, Márcio Araújo. E o último a entrar na banda foi Júlio, amigo de Dinho, que entrou para auxiliar Dinho nos covers em inglês. Sem contar que Júlio ajudava a banda em várias coisas. A banda, então, estava formada. E, então, eles começaram as suas aventuras e fizeram vários shows. Porém, vários shows furados. Em alguns, eles não recebiam os cachês. E isso tudo ficou rolando durante, mais ou menos, dois anos. Dois anos para evoluir e de várias tentativas que não deram tão certo. Mas, em 1992, a banda conheceu um produtor musical muito renomado no mercado, que mudaria o trajeto deles. O produtor musical, Rick Bonadio. No caso, Rick queria músicas autorais do grupo, para ele poder ser produtor deles. E, para apresentar, então, a banda produziu um vinil do Utopia, com seis músicas. Eles, então, fizeram mil cópias para poder vender essas seis músicas. E sabe quanto venderam? Cem unidades. De mil, de mil. Mas, as histórias dos caras não acabam por aí. Eles não queriam desistir. Eles queriam ganhar. E foi justamente, então, nessa época, em que o tecladista Márcio deixou a banda por causa da faculdade. E Júlio, que ajudava em tudo, acabou virando tecladista e o back vocal. E mesmo não dando muito certo, eles continuaram fazendo seus shows. Porque, uma hora ou outra, o negócio iria virar. E eles perceberam que, durante os seus shows, o que a galera mais gostava mesmo, eram das palhaçadas. E músicas versões paródias das músicas famosas. O público gostava mais das palhaçadas e paródias, do que dos covers sérios das outras bandas. Até porque, aquelas palhaçadas e músicas engraçadas, era algo totalmente original feito por eles. Então, o público amava aquele tipo de apresentação. Então, aos poucos, eles foram entendendo isso. E mudando seu estilo musical. Para eles serem aceitos cada vez mais. Já com essa ideia, então, em mente, eles produziram uma demo, uma demonstração, de duas músicas que talvez vocês já ouviram falar. Uma chamava Mina, Minha Pitulinha, que mais tarde acabou virando Pelados em Santos. E também uma outra música, que se chama Robocop Gay. Quando o Rick Bonagio ouviu as músicas que eles já haviam feito, viu ali uma oportunidade de ouro. Ele, então, reuniu com toda a banda, e disse para eles que, para a banda dar certo, eles deveriam mudar por completo o perfil da banda. Mudando a forma de apresentação, mudando o nome. Dando, assim, uma nova cara para a banda. Então, eles pensaram em novos nomes. E surgiram Tangas Vermelhas, Os Cangaceiros do Teu Pai, e Mamonas Assassinas do Espaço. Como assim, né, mano? Os caras vão além. E no final, eles escolheram esse, o último nome, e reduziram ele para apenas Mamonas Assassinas. Além do nome da banda, eles tiveram que mudar o figurino deles, e também o nome dos artistas, para deixar a banda ainda mais engraçada. Então, depois de fazer todas essas alterações, agora sim, a banda, a nova banda Mamonas Assassinas, estava toda pronta e preparada. Porém, eles precisavam do mais importante, né, para uma banda, as músicas. Eles praticamente só tinham três músicas originais, daquelas vertentes engraçadas, e eram apenas demo. Mas mesmo assim, eles pegaram essas três músicas, demo, e mandaram para as principais gravadoras do Brasil, a ver, né, se rolava alguma oportunidade. A produtora Amy gostou, e propôs a eles produzirem um CD de dez músicas. Essa, então, foi a maior oportunidade da vida deles. Só que eles tinham apenas três músicas. Porém, como essa era uma oportunidade de ouro, e eles não podiam perder ela de forma alguma, eles enviaram três, mas disseram que, na verdade, haviam, no total, sete músicas já prontas. Então, para dez, faltavam três. E disseram, então, para a produtora, que essas três que estavam faltando, eles iriam produzir no decorrer dos dias. O problema mesmo é que eles tinham que entregar as dez músicas em um período de uma semana. E como os caras só tinham apenas três, na verdade, eles tinham que fazer sete músicas em uma semana. Isso é um... difícil, hein, amigo? Você que já está aí produzindo uns beats, que é totalmente, assim... É difícil também, mas é uma outra ideia. Imagina você fazer uma música totalmente autoral, instrumento e tudo mais, produzir letra. Então, recapitulando, os caras tinham uma semana para fazer sete músicas. Então, galera, eles ficaram trancados em um estúdio, só trabalhando. E em uma semana, os caras conseguiram completar, num total, doze músicas. Porém, duas dessas músicas foram censuradas, porque tinham muito palavrões. E aí, no final, então, eles entregaram dez músicas. E foi aí, então, que em maio de 1995, depois da gravadora AMT gostar daquele álbum, enviou todos os integrantes para Los Angeles, nos Estados Unidos. É que as crianças! Você é muito bom! Você é muito bom demais! Para, sim, poder gravar realmente o primeiro álbum da banda. O primeiro disco, então, da banda, saiu com o mesmo nome da banda, Mamonas Assassinas. E o álbum foi produzido pelo próprio Rick, que virou íntimo dos garotos, e foi apelidado carinhosamente de Creusebeck. Atenção, Creusebeck! Ao toque de quatro, já vai! Já, 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 já vai! Atenção, Creusebeck! Ao toque de quatro, já vai! Já, 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 já vai! E o álbum, então, foi lançado dia 23 de julho de 1995. Mas pouco tempo depois, a rádio 89FM, a rádio rock, tocou a música Vira Vira. E como a música era totalmente diferente e engraçada, acabou fazendo um grande sucesso. E com isso, esse foi o disco de Streck que mais vendeu cópias aqui no Brasil. E também o disco de Streck mais vendeu cópias em um único dia. Totalizando 25 mil cópias vendidas em apenas 12 horas após a música ter tocado na rádio. Ou seja, quando o disco estava nas prateleiras antes de tocar na rádio, ninguém nem sabia do disco. Mas quando ele tocou, todo mundo quis comprar o disco na mesma hora. O sucesso, galera, veio com força para eles. Não só o público adulto, mas também o infantil. Tudo isso por causa das músicas engraçadas e das fantasias que eles usavam na televisão. Que acabavam chamando a atenção da família inteira. E em questão de meses, os caras já tinham ido em todos os programas da televisão brasileira. Todos os canais. E sempre eles iam com uma fantasia diferente para agradar o público. Às vezes vestidos de chapolim, outros de presidiários, fantasias de brega, né? Eles se apresentavam cerca de 8, 9 vezes por semana. E se apresentaram em 25 dos 27 estados do Brasil. Em pouquíssimo tempo, os Mamonas Assassinas se tornaram os artistas com o cachê mais caro do país. Variando de 40 a 100 mil reais. Isso lá na época. Só com os caras, galera, a produtora Amy faturou mais de 80 milhões de reais. Até porque a banda chegou a vender uma média de 50 mil cópias por dia. Além dos vários shows que eles tinham que fazer. E toda vez que os Mamonas apareciam em algum programa de TV, a audiência daquele programa triplicava. E isso acabou gerando uma guerra entre as emissoras. para ver quem apresentava a banda, quem tinha a banda nas mãos. O emissora grande até tentou contratar eles por 3 anos e com exclusividade. Mas a produtora rejeitou a proposta. Os caras eram tão fortes, galera, que outras bandas tinham medo de marcar shows nos mesmos dias que os Mamonas. Pois eles sabiam que todo mundo ia dar preferência aos Mamonas do que as outras bandas. E isso acabou gerando uma certa rejeição por alguns músicos, jornalistas e pessoas famosas. Tipo invejinha, né? E em janeiro de 1996, eles fizeram um dos shows mais importantes da banda. No ginásio Tomeuzão, em Guarulhos, São Paulo. Esse show foi bastante importante para eles, porque 5 anos antes, quando ainda era a banda Utopia, eles tentaram fazer um show ali no local, mas foram rejeitados. E quando eles foram rejeitados, Dinho falou para os produtores que rejeitaram eles. Um dia seremos famosos e vocês irão implorar para a gente tocar aqui. E assim aconteceu anos depois. Eles fizeram um show para 18 mil pessoas e Dinho acabou desabafando e contando essa história no palco para todos que estavam lá. E contou essa história de que quando eles não eram ninguém, ninguém acreditavam neles, mas ele disse que um dia chegariam lá. E aquele dia tinha chegado. Eles estavam onde eles queriam estar. O Acidente Como vocês viram, galera, os Mamonas Assassinas praticamente bateram todos os recordes. Os caras foram do zero ao infinito em pouquíssimo tempo, conquistando praticamente todos os brasileiros e também o mercado brasileiro. Podemos dizer que eles eram únicos no segmento. E na época eles eram os artistas da moda, do momento. Mas infelizmente, galera, o sucesso deles não durou muito. Desde o lançamento do primeiro CD e o boom da banda, eles ficaram no auge, explodindo no sucesso absoluto durante sete meses. A banda já estava tão bem que estava fazendo sucesso até em outro lugar do mundo, em Portugal. E tinha até data marcada para um show. Dia 3 de março de 1996. Porém, um dia antes, no dia 2 de março, a banda estava voltando para São Paulo depois de fazer um show em Brasília. E um jatinho deles que eles sempre viajavam. O que aconteceu foi que quando eles estavam quase chegando, o piloto perdeu o controle do avião. E o avião acabou se chocando com a Serra da Cantareira, que fica em São Paulo. E faltava a galera apenas 10 quilômetros para eles chegarem no aeroporto de Guarulhos. Já estavam quase em casa, tá ligado? Já, tipo, ufa, finalmente chegamos. Quando do nada, aconteceu uma fatalidade. O acidente foi tão feio que ninguém sobreviveu. Nenhum integrante e ninguém da tripulação. Mano, como pode? Os caras lançam um álbum. Menos de um ano. Explode demais, sendo um dos maiores sucessos que o Brasil já viu. E do nada, os caras vão embora, mano. Depois de várias investigações, a perícia descobriu que o motivo do acidente foi um erro do piloto. Que no momento ali era para ele ter feito uma curva para a direita, mas ele fez a curva para a esquerda. Pois a torre estava orientando ele durante o momento da aterrissagem. Só que como ele foi para a direção errada, o avião acabou se chocando com o morro. E há um mistério meio sobrenatural em cima desse acidente, pois todos os integrantes tinham alguma relação com o avião. Para vocês terem uma noção, todos os integrantes da banda moravam ali próximo do aeroporto de Guarulhos. Samuel, quando era criança, só desenhava aviões. Antes da banda se chamar Utopia, ela recebeu um outro nome, Ponte Aérea. No disco do grupo, tem agradecimento a Santos Dumont por ter inventado o avião, porque senão eles teriam que ter mixado o disco a pé. Teriam que ter ido lá a Los Angeles a pé, né? E existem vários outros fatores que relacionam os Mamonas Assassinas com o avião. Mas o mais impressionante de todas as histórias aconteceu justamente no dia do acidente. Júlio disse a um amigo cabeleireiro que havia sonhado com um acidente de avião. E inclusive essa fala foi até gravada. Essa noite eu sonhei com um negócio assim que parecia que o avião cair, eu não sei. Júlio praticamente previu tudo aquilo 12 horas antes de tudo aquilo acontecer. Depois disso então a banda se foi e o Brasil inteiro ficou de luto. Pois o Brasil tinha acabado de perder uma banda que poderia ter crescido muito mais. Eles estavam apenas no primeiro disco deles. Imagina aí o tanto de sucesso que aquelas cabeças criativas poderiam ter criado. Mas infelizmente essas coisas acontecem na vida. Mas mesmo assim os Mamonas terão aí pra sempre. Mesmo com apenas um álbum, né véi? Exatamente. Deixando assim um legado gigantesco e uma legião de fã até hoje. Eu mesmo sei todas as músicas, mano. Eu e meus primos a gente pegava os DVD com karaokê e ficava cantando lá o Robocop Gay. Várias músicas, mano. A gente sabe todas. E mesmo então com as músicas politicamente incorretas falando besteiras zoando várias coisas os Mamonas Assassinas deixaram um legado gigantesco e único, né? Até hoje a cultura deles vive entre nós através de suas músicas ou de referências e também de nomes que eles criaram. E mesmo assim depois de todo o acidente o nome Mamonas Assassinas ainda era muito forte e muitas empresas queriam ganhar dinheiro em cima disso apenas usando o nome dos caras o nome e a fama que eles tinham. Empresas de produto alimentício queriam o nome Mamonas Assassina brinquedos e até revista em quadrinho todo mundo queria usar o nome deles e mesmo sendo uma fatalidade o legado deles será eterno e ficará para sempre entre nós com suas danças suas músicas engraçadas suas fantasias e suas piadas com duplo sentido os caras estavam sempre de bom humor e sempre brincando com tudo uma das últimas brincadeiras da banda que brincava com tudo foi brincar com a morte de avião esse avião quase caiu na selva amazônica porque quebrou o radar tem uma boa e uma má notícia para você que vai voar com a gente Camilão Meio qual que você quer primeiro? a boa é que eles consertaram o radar quebrou de novo e o vídeo galera vai ficando por aqui se você gostou dessa homenagem se gostou desse vídeo especial para os Mamonas Assassinas deixa o seu like se não deixou logo no começo do vídeo deixa o seu like se não deixou até agora e também compartilha esse vídeo para uma pessoa que gosta de Mamonas Assassinas ou que gostaria de ver esse vídeo essas informações lembrar da história deles a trajetória e também fazer uma pequena homenagem a eles e até quem não conhece também vale a pena conhecer a história é uma banda que faz parte da cultura do Brasil e é isso galera o vídeo vai ficando por aqui siga a gente nas redes sociais se você tiver Instagram siga a gente lá Lucas Marques Dani Moulos e também o Você Sabia Vídeos conheça também nossos canais favoritos o Você Sabia Plus Discover Music e daqui a pouco vai ter outros e é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo ficamos por aqui isso tudo pessoal valeu tchau